Fala aí galera, beleza com vocês? Mais um vídeo de All Star Tower Defense, vou tentar testar minha sorte, olha quem tá na loja ali é o Rengoku e eu já tenho um cara, preciso de dois aqui pra devolver, e depois eu vou farmar esses carinhas aqui velho, vou jogar story mode feito louco pra farmar isso aqui mano, e eu vou testar minha sorte agora já que eu tenho uma gema, ascarei essa conta aqui cara, costuma ter muita sorte, então eu vou desequipar aqui tudo, e se eu conseguir tirar agora então quer dizer que essa conta realmente é abençoada cara, tanto de personagem que eu tenho pra essa conta level 35 meu amigo, não é brincadeira, Então galera, deixa o like nesse vídeo e vamos lá, então primeiramente cara, eu acho que eu não usei a maioria dos códigos aqui, então tem códigos novos aqui, que eu não tava nem sabendo galera, então ó, tem esse código aqui ó, Diamond Now Ina, 150 gemas, não é bastante gema não, não dá pra falar que é bastante gema, mas tem mais outro código aqui também que eu não coloquei nessa conta mano, não pegou cara, colocaram um código aqui, foi inválido, qual que foi mano? Ó, Yellow Six, foi um código que eu não coloquei também tá? Mano, será que eu coloquei o código de 750 gemas mano? Deixa eu ver, não, esse aqui eu já coloquei, nossa, se eu tivesse colocado esse aí ia ser demais né galera? Então vamos novamente colocar aqui pra ver, e nada galera, nada, nada, esse código não funciona pra mim, eu já coloquei né? Eu não lembro de ter colocado, vamos tentar fazer a brincadeira aí velho, eu já vou dar uns de comer aqui pra esse Rengoku, vamos alimentar ele aqui cara, alimentar alguns meninos aqui, que não me serve muito, cara, que não me serve, então alimentar esse Rengoku, beleza? Vamos lá gente, já pensou mano, se der sorte? Então vamos lá, um por um, bem devagar, vamos lá, vamos ver se eu tô com sorte hoje, veio ultra raro já, isso é um bom sinal Dois ultra raro cara, que isso, aí gasta toda sorte Então vem bug Bugzão, não veio Pedregulho mano, pedregulho cara Ai 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 Tem tem Bugzão Bugzão, não veio mano Ai, será que não vai vir cara? Ai, eu queria muito galera Rengoku agora Seria uma boa cara, ia completar certinho Opa, eu equipei ele cara, que isso, tira ele daí mano Então vamos lá Nine, nine Agora não tem espaço no inventário né? Então vamos equipar, vamos Então vamos dar alimento pra esse menino novamente Pra ver se ele fica fortinho aqui Então vários bugs aqui mano, que realmente não me interessa E pedregulho né, querido pedregulho Então vou deixar um personagemzinho de cada aqui, fazer um conteudinho Então vamos lá Ai 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 Mais um E o último Não deu gente É galera, não foi hoje mano Tem 30 minutos aí, podia farmar um dano agora né, pensando bem E pegar umas gemas aqui, vamos farmar um dano e vamos ver se a gente consegue? Vamos lá manos Então olha ai a tática do menino né gente Farmando o Buma adoidado aqui, escondido Aqui o Wave 13 Farmando sozinho hein Já coloquei 8 Buma pra cantar aqui ó No level 29 hein amigo Não é brincadeira não, tá achando que é brincadeira velho? Então vamos colocar a Buma no último level aqui agora E o que a gente faz aqui mano? Começa a fazer uma brincadeira legal aqui Que ninguém imagina né mano? A gente vai colocar um Zerven aqui pra cantar Bonitinho Colocar o Zerven pra cantar aqui ó Depois a gente começa com o Suzaku Vou deixar acumular boneco Que aí o Suzaku vai fazer um negócio bizarro aí que vocês vão ver mano Só deixei um escaneiro ali bem tranquilinho Bem sossegado ali né Sem fazer alarde, sem fazer barulho Dando daninho dele ali Sossegadinho Depois eu vou colocar o meu Suzaku Só dá um ligue no jogo hein Então vou colocar aqui pra bufar aqui o nosso querido Mustang né E vamos contar os segundos, 5 segundos aqui pra bufar o segundo né Já ensinando vocês a bufar aí quem não sabe E aí a gente espera assumir as espadinhas aqui A gente bufa o terceiro velho E aí vocês vão aprendendo aí mano Já tem o aéreo ali ó Então vai ser o tempo de colocar o Suzaku eu acho hein Chegada desses aéreos aqui Vai ser o tempo de colocar o Suzaku aqui mano Será velho? Talvez não Talvez eu tenha que colocar o Mustang aqui pra segurar Mas a gente vai ver aí cara Eu deixei bater bastante ali Pra eu conseguir farmar ó Sumiu a espadinha Farma o terceiro Beleza mano Será que dá tempo desses aéreos chegarem? Talvez dê tempo mano E aí a gente já farma o Suzaku Olha como tá difícil aqui né Vamos colocar aqui no baixo mano Colocar no baixo E olha aí O farm vai rolar agora aqui E agora o escanor Vamos dar uma alpadinha no escanor aqui cara E aí vamos arriscar aqui? Suzaku velho Acho que não vai dar tempo não hein Eu acho que não vai dar tempo de entrar não Então vamos colocar aqui pra atacar os aéreos né mano Coloca pra atacar os aéreos aqui Senão ferrou mano Taca os aéreos Não faz besteira meu amigo Faz besteira Aí ele já queimou Queimou Acabou Queimou Acabou Beleza Agora a gente coloca o Suzaku aqui Pra trabalhar meu amigo Ele vai trabalhar agora Chegou a hora dele Farmar um pouquinho velho Então a gente vai demorar bastante aqui pelo jeito né Eu acho que nem vai dar tempo de a gente lançar o nosso Rengoku aqui Mas vamos farmar aqui Galera vou dar uma dica de ouro pra vocês que estão começando Pra vocês que começaram velho Ou se você vai começar uma conta agora velho Cara se você tá sei lá level 10 na sua conta Faz isso aqui que eu tô te falando Faz outra conta Coloca todos os códigos de gema E espera o Suzaku vir na loja É isso Espera o Suzaku vir na loja E aí você coloca os códigos de gema e tenta tirar Se você não conseguir Faz outra conta Coloca os códigos Até você tirar o Suzaku Cara É o primeiro cara que você tem que conseguir Se você conseguir ele velho O que você faz? Chama um amigo seu Qualquer pessoa Tenta entrar com alguém no Infinity Cara é bom você ter um amigo Obviamente Né Que a maioria não vai deixar você entrar level baixo Ou vai jogando com a sua conta Moda história Bonitinho Vai farmando Tenta pegar outros personagens também Tenta pegar gemas E aí o que que vai acontecer mano Ouve bem essa dica mano Farma dano com o Suzaku Mano se você tiver um amigo seu Pra bufar o seu Suzaku meu amigo Aí meu É vitória Aí é vitória Aí você não vai ter o que perder meu amigo Agora eu vou controlar aqui sozinho Tá vendo? Agora eu vou farmar dano adoidado aqui galera Que vocês não vão nem perceber velho Eu que vou defender aqui ó Sozinho ó Sozinho vou defender a parada aqui ó Olha que beleza gente E aí olha o dano subindo lá Um milhão e duzentos cara Nos bonecos que tem cem de vida E olha como eu vou farmando E eu fiz isso nessa conta É por isso que o meu deck Tá recheado de Mega Haro mano É por isso que tá recheado E eu vou mostrar pra vocês aqui O meu inventário todinho Que eu consegui aqui Se vocês verem aí a série de Nubai Pro Vocês vão ver vários episódios aí Eu já tava com 2.060 gemas Obviamente teve muitos episódios Que eu realmente dei muita sorte cara Mas a maioria aqui Eu tava com 2.700 gemas Principalmente pra esse Suzaku Que eu gastei 2.700 gemas dele Pra conseguir aqui na conta Nubai Você pode também farmar com Kira tá É verdade Não precisa ser só o robozão Eu recomendo mais o robozão Que você consegue farmar mais Você consegue farmar mais dano Do que com Kira Se tiver o Kira Também você pode fazer isso Que aí você já vai conseguir Farmar muita gema de começo Foca nos Mega Haro Que vocês querem pegar Dá uma pesquisada aí Qual que é os melhores decks Os melhores personagens Eu vou trazer uma tier list Aqui pra vocês mano É que eu não gosto muito De fazer tier list Eu tenho medo de tomar hate Mas quer saber cara Já passou da hora De eu mostrar minha tier list Aí pra vocês mano E qual que é os melhores personagens Segundo Que eu vejo as tendências Do meta Obviamente eu tô um pouco Desatualizado em questão Infinity Mode né cara Que eu não vou mais tanto Infinity Mode Mas eu falo pra vocês Se vocês fizerem Essas coisas que eu tô falando Pra vocês mano Mano você vai começar com uma conta Pega o Suzaku ou o Kira mano Que aí é sucesso É sucesso Pode ficar tranquilo Vai dar tudo certo pra tu meu irmão Fica tranquilo Que vai ser sucesso demais Vai nessa cara Vai nessa que eu tô te falando Que você vai passar de ano Então tenta já começar com o Suzaku Já mano Não importa Não importa Olha aí o Suzaku meu Já tá level 70 nessa conta Conta noob Gente Conta level 35 gente Tem um Suzaku level 70 Cara não é brincadeira O negócio é sério Se você começa com esse robozão Aqui no jogo Pra você pegar outros personagens Depois e farmar gema Fica muito fácil Muito muito fácil Vocês vão ver o quanto de gema Eu vou conseguir farmar E solo aqui Tô jogando solo Obviamente já tem uns personagens aqui E eu consegui esses personagens Justamente isso Porque eu farmei gemas E farmei muitas gemas No Infinity Mode Se vocês verem aí Tem um vídeo Aqui da própria série Do Nubia Pro Que é um vídeo Que estourou pra caramba Eu acho que já tá com Mais de 130 mil De eu farmando Wave 60 com a conta Nubia Aqui com o Suzaku A conta tava level 18 Foi um negócio Totalmente absurdo Totalmente fora do normal E eu farmei 200 milhões de dano 200 milhões de dano Deve ter me dado Mais de 3 mil gemas Naquela hora Então mano É o conselho que eu dou pra vocês Já farmei level máximo Aqui tá vendo O meu Erwin obviamente Não tá num level muito bom Se vocês tiverem Erwin Também isso ajuda bastante Mas eu falo mano Arruma alguém aí Pede ajuda Sei lá Fala aí mano Alguém vai te ajudar aí Provavelmente você tem um amigo aí Que é pró Tá ligado Chama aquele seu amigo pró Pede ajuda E farma velho Farma dano Que velho É outro nível cara Quando você farma dano Aqui com o Suzaku É muita coisa cara É muito fora do normal O farm velho Já vou me adiantando Mano Wave 25 E vamos lá mano Então estamos aí galera Wave 43 Já demos 35 milhões de dano Isso é pouco ainda hein Vamos chegar mais ou menos Nos 100 milhões aqui Só tem um probleminha aqui Pra mim né gente Eu não tenho barba negra Cara Preciso muito do barba branca velho E meio que urgente Assim nessa conta Cara Mais importante aí Pra você ter no seu deck É o barba negra cara Sinceramente Pra qualquer fase Ficar mais fácil Barba negra é essencial Cara Se não tiver o barba negra Com certeza Sua dificuldade vai ser bem maior Nos infinites Nos story mods Qualquer coisa que você for fazer Cara A dificuldade vai ser maior Barba negra geralmente Ele tá em todos os metas aí De deck Dessas coisas né Então é bastante importante Que você tenha ele né Então vamos ver aqui Beleza Dano buff Tá começando a encher né Então tá ficando complicado Mas beleza mano Agora tá farmando dano Pra caramba né Porque os caras Tão começando a ficar com muita vida Um hit só Já não tá mais funcionando Tem que dar vários hits Agora nos caras E olha aí Vai vir a L Vai vir tudo Aí mano Tranquilinho ainda né Dano buff lá em cima Olha o a L aí Mas esse a L não é de nada Pra mim né Beleza Derrota o a L Pega esse aceleradinho Que ele é folgado Então tem que buffar Senão aí que demora mesmo Pra derrotar os caras Ela tem muita vida O aéreo é o mais complicado aqui né É o que dá mais trabalho Mas tá de boa Tá de boa mano Tá de boa demais Tamo aí velho Pô cara Eles poderiam colocar um aéreo 4 estrelas melhor né velho Pra derrotar esses aéreos dessa wave aí mano Queria chegar com 4 estrelas na wave 50 Imagina mano Seria muito louco Deck 4 estrelas dá pra chegar até Na wave 44 mano Esses aéreos aí ferram mano Que não tem nenhum aéreo capaz de suportar esse aéreo aí velho Da wave 44 Realmente é um negócio fora de série cara Então vamos lá que eu não perdi o buff nenhuma vez ainda hein mano É um recorde isso Então wave 46 esse aéreo vai de vala E agora vai começar a dar uma esvaziada Vamos chegar na wave 50 aí pra depois Mas os caras tão correndo demais né Pode me complicar um pouco Como vocês podem ver aqui ó Mesmo buffado aqui Eles tão com 14 mil de dano né Os Scanor Os Mustang tá com 573 Isso é a diferença de level né Meu Erwin tá level 20 eu acho Sei lá 19 cara Tá muito fraco Então realmente não tem como pra ele né mano Fica muito difícil aqui Já tamo chegando na wave 50 Tamo sem barba negra né Vamos ver até onde a gente pode chegar Aqui de robozão e sem barba negra Jogando no antigo meta aqui né Quer dizer Antigo meta não né cara Só tem cara novo aqui Mas jogando sem barba negra né Barba negra é Nutella meu irmão Barba negra é Nutelinha Vem jogar na raça pra você ver O bagulho fica louco meu irmão Então olha aí O Roy Mustang já entrou em ação agora hein Primeiro ataque do Roy Mustang Então Shinzo aqui Shinzo Beleza mano Agora né Dá aquela sossegada Vem poucos NPCs aqui Eles vêm com bastante vida Só que mano Sossegada aqui né Dá alguns ataques Já farma Beleza mano 52 milhões de danos Vamos chegar a mais ou menos 100 milhões aí provavelmente Eu não tenho nenhum time stop Eu não tenho nenhum timer stop Eu não tenho nenhum time stop aqui também Porque Muito pelo fato É muito também pelo Ai caramba Também é muito pelo fato de De eu não ter o espaço de slot Da nível 50 Então vou ter que farmar muito story mod aqui Pra conseguir abrir esse nível 50 aí Não vai ficar nessa Nessa miséria Opa Agora os caras vão começar a chegar aqui hein A wave 50 vai começar a encher de boneco Vai começar a ficar complicado Então Opa Não pode perder esse buff aqui mano Senão complica galera E complica de vez Então vamos limpar Beleza Tá limpo hein Tá limpo Já vai ter que buffar de novo aqui Vai aparecer ali pra buffar de novo Beleza Então Cara É muito difícil buffar e jogar de robô Cara imagina Usar gojou também Ao mesmo tempo Então beleza A wave 50 começou né A ficar difícil Parece que não mata mais Não derruba mais Os caras tão correndo muito Tá começando a ficar bem complicado Os caras não ficam mais juntinho né Olha aí 200 mil de vida cara Como que tanca isso É Vai começar a complicar aqui Eu não vou conseguir dar os 100 milhões de danos Tão querido que eu queria não Então vamos buffar né Que os caras tão correndo demais velho Olha isso Nossa cara Nossa E eu vou ter que ficar ligeiro demais no buff Não pode perder o buff Nenhum segundo sequer mano Então vamos colocar aqui Buff Então vamos dar a espadada Pra não complicar pra gente aqui Então dá pra segurar mais um tempinho né velho Então deixa eu fazer a boa aqui cara Pra ajudar esse canor Não complica total Ele vai ter que virar Pra dar dano É Acho que tá acabando pra mim viu gente Tá acabando pra mim aqui Ele vai começar a se virar Ih cara Ih Complicou Complicou Tem que buffar Buffou 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 Limpou 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 Meu Deus Morre desgrama Não deu galera 67 mil Cara 67 mil mano Ih deu 62 milhões de dano Tá bom gente Tá bom Nosso Arby também não tava no level máximo Dava pra dar muito mais dano Se o Arby tivesse no level máximo Seria muito bom Se eu tivesse com um amigo aqui Com barba negra também Eu teria dado sei lá Pra lá de 200 milhões Igual naquele vídeo Da wave 60 Beleza mano Vamos ver quanto a gente farmou aqui de gemas Mas obviamente eu já farmei muito dano Então eu vou receber muito mais Dito menos gemas do que o normal né Como vocês podem ver Já farmei 500 milhões de dano Mas vocês aí que farmaram pra baixo de 100 200 Mano vocês recebem muita gema Então vamos ver quanta gema eu recebo com 62 milhões de dano Cara Vamos lá retirar Olha aí a gema subindo gente Que bonito né mano Imagina se vocês farmam muito suzaco aí Isso porque já tá com 500 milhões de dano Cara Então Aí dá pra dar um giro de 10 praticamente aqui né A gente ganha também a gema aqui do Infinity Dá pra dar um giro de 10 galera Bem legal Essa loja é muito ruim né mano Nem compensa Então eu vou começar a juntar gemas aqui na conta de noob Eu vou começar a farmar dano Pra mostrar pra vocês no próximo vídeo Eu vou começar a farmar E eu vou jogar Stone Mod também Pra passar as fases O pad de level Ter mais um espaço de slot E é Obviamente farmar dano Farmar gemas Pra tentar pegar o Rengoku Pra fazer o meu primeiro 6 estrelas Eu acho que não tenho nenhum 6 estrelas nessa conta aqui ainda Não tenho gente Nenhum Preciso de um 6 estrelas Obviamente né Já chega de ficar na pobreza Então é isso galera Muito obrigado a todo mundo Espero que esse vídeo tenha ajudado muitos aí Que tá na dúvida Beleza mano Então deixa o like aí Aproveita pra se inscrever Manda pra um amiguinho seu Muito obrigado e até a próxima